Olha, vamos trazer informações agora ao vivo aqui com o repórter Tiago Mello a respeito do caso de um homem que foi encontrado morto na zona rural. Mas veja só, estava há 15 dias desaparecido, foi encontrado morto, está lá o corpo, não tem quem vá pegar o corpo do rapaz. Ô Tiago Mello, ao vivo, traz as informações para nós aqui no Jornal do Piauí, Tiago. Olá, João Elson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Nós recebemos essa informação de moradores até de certa forma aborrecidos com esse fato. O que aconteceu? Ontem por volta de 4 horas da tarde, finalzinho da tarde, foi encontrado o corpo de um homem que veio inclusive a ser reconhecido por moradores lá da região do povoado Santa Tereza, como sendo o senhor Antônio Olegário de Sena, conhecido como Antônio Birá. Ele seria um vendedor de picolé, que atua aqui na região do centro de Teresina, ali da rua João Cabral, e que estaria desaparecido há pelo menos 15 dias. Foi visitar familiares na região da Santa Tereza e terminou desaparecendo. O corpo estava já em um morro, lá na região, em estado de decomposição. As pessoas, então, acionaram a polícia militar que esteve no local e o Instituto de Medicina Legal também. A equipe do IML foi lá, mas informou que não havia condições de fazer a remoção desse corpo e que viria uma nova equipe, iria uma nova equipe ao local hoje pela manhã. Curiosamente, o local onde esse corpo está é bem próximo de onde houve o latrocínio que nós anunciamos no início do jornal e que terminou na morte de um caseiro. O Instituto de Medicina Legal foi buscar o corpo do caseiro, teria passado novamente no local onde está o corpo lá desde ontem, o corpo desse vendedor de picolé, mas não removeu o corpo novamente. A nossa equipe foi acionada por moradores revoltados com toda essa situação e nós entramos em contato com o Instituto de Medicina Legal para saber o que está acontecendo. Recebemos a informação da diretoria de que o que acontece é que os funcionários do IML, os servidores públicos, eles não visualizam condições de acesso para fazer a remoção desse corpo. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar nesse processo de remoção e a informação que a gente tem é que hoje à tarde esse corpo será removido. Joel, senhor. Certo. Obrigado, hein, Tiago. Obrigado. Isso é um negócio de... é preciso ter respeito, né? Tá lá. Eu sei que é difícil, não é brincadeira, mas o Estado tem técnicos para fazer esse serviço. E se os bombeiros forem acionados, não tenho a menor dúvida de que irão rapidamente. Agora tem que acionar, tem que chegar, entrar em contato, resolver, encaminhar, desenrolar a questão. E aí é preciso que o servidor público, que seja lá quem for, desenrole. Não, deixa que é comigo, aqui eu vou ligar, faço contato, mando ofício, eu vou ligar o ofício, manda para o público e resolve tudo. Porque imagine você numa situação dessa, você morre. Certo. Aí o seu corpo fica lá. Se você morrer, eu mando buscá-lo lá, não se preocupe, não. Porque eu acho que é uma questão até, rapaz, de sensibilidade, viu? Cidadão não pode ser tratado desse jeito. Então, é boa vontade. Com boa vontade, você resolve tudo. Pegar o corpo do cidadão e ser aputado com dignidade. Com dignidade que todos merecem.